geométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo, ofícios da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 1.005, 2.797, 2.799, 3.085, 3.091, 3.506, 3.528, 4.014, 4.039, 4.040, 4.042 e 4.058 de 2023. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 425 de 2023, o primeiro turno, do qual vocou a relatoria. A presidência também acusa o recebimento dos projetos de lei 1.371 de 2023 em primeiro turno e 1.470 de 2023 em turno único, dos quais também avocou a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 6.349, 2023, de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para a realização de melhorias na estrutura da Escola Estadual Senhora de Fátima e Santo Antônio do Monte, especialmente no que concerne à manutenção do alambrado, finalização das obras do vestiário, reativação da fanfarra com a respectiva aquisição de instrumentos e uniformes para as apresentações e ensaios e aquisição de materiais para a prática de esportes, especialmente vôlei. Requerimento de comissão 6.362, de 2023, de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que seja realizada, com urgência, obras de melhoria na infraestrutura da Escola Estadual Lauro Epifânio, em Divinópolis, especialmente nos telhados, tendo em vista que, em dias chuvosos, as salas ficam seriamente comprometidas por alagamentos, além da presença de morcegos, o que pode comprometer a saúde de toda a comunidade escolar. Por fim, solicita-se providências para que seja realizado o conserto das cortinas das salas de aula, possibilitando melhor visão e conforto dos alunos. Requerimento de comissão de autoria dos deputados, do deputado Leleco Pimentel e das deputadas Lenin, André de Jesus, Macaé Varis e Bela Gonçalves, que seja realizada a audiência pública para debater a educação colombola do Estado de Minas Gerais. É o requerimento de comissão 6.376. Requerimento de comissão 6.468, de autoria da deputada Macaé Varis, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedir providências para que sejam implementados critérios específicos para a contratação de profissionais da área de pedagogia nos concursos da Secretaria de Estado da Educação. A graduação em pedagogia representa não apenas um conjunto de habilidades, mas uma compreensão aprofundada dos princípios educacionais e do desenvolvimento humano. No entanto, observamos uma tendência em concursos públicos para a educação em aceitar formações que não são diretamente relacionadas à área, ao passo que os pedagogos estão sendo marginalizados. Essa prática compromete a integridade e a eficácia do sistema educacional. Os requerimentos estão em votação. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos da deputada Lohana para votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da comissão, deputado professor Cleiton, deputado João Magalhães. Requerimento de comissão número 5.804, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada a audiência pública para cobrar o pagamento pelo Estado de Minas Gerais e municípios do rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do saldo a ser apurado em 31 de dezembro de 2023 para os profissionais de educação básica das respectivas redes de ensino. Requerimento de comissão número 5.805, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado votos e congratulações para o Estudo de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais pela celebração dos 55 anos de sua fundação e a inauguração da expansão da moradia universitária Ciro Verciane dos Anjos do referido Instituto em Montes Claros. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Antes, eu devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, das deputadas. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada hoje... Hoje é dia 6, gente? Dia 6 de dezembro, às 16 horas, com a pauta do Projeto de Lei nº 1371, de 2023. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Eu vou para nada.